Veja no âmbito que a gente pode cantar, veja no âmbito que a gente pode... No camarote não dá pra te ver, paixão da cara do que ainda aparecer, não sou tão fácil de fazer, te escuto. No camarote não dá pra te ver, paixão da cara do que ainda aparecer, não sou confate, faço, tô pronta pro confate, me deixa é de calde. No suspiro é que eu te explodio, pegue a sua inveja e vai pra...